Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal Tecnic Illimited. Hoje vou explicar para vocês como mudar a palavra passe sem eliminar nada, ou sem perder nada. Como podemos ver, estou a colocar pela segunda vez a minha palavra passe e não está correta, eu esqueci a minha palavra passe. Vou mostrar para vocês passo a passo como mudar a palavra passe sem perder nenhum dado. Siga detalhadamente todas as instruções, mas antes de tudo vou pedir para vocês para entrar no nosso canal, desce mais abaixo e clica likes, vai até o botão vermelho que está ao lado, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Para começar desliga o teu computador ou clica no power por mais ou menos 10 segundos. Espera desligar, depois clica no power novamente novamente e combinando a tecla comando mais R. Vamos juntos, clique no power, depois combinação de tecla comando mais a tecla R. Espere por mais ou menos 10 segundos até aparecer o logotipo da Apple ou o logotipo da maçã na sua tela. Mas se aparecer antes de 10 segundos, depois pode largar da mesma forma. E quando aparecer, ok, apareceu, depois de aparecer o logotipo da Apple, espera carregar, depois vai aparecer o menu da recuperação em seguida. Ok pessoal, chegamos no menu da recuperação. A partir daqui, vamos na barra lateral, vamos se dirigir até, neste ponto está escrito, utilitários. e descer até o terminal e vai aparecer esta página. Mas, vamos fazer novamente para entender melhor. Vamos voltar, para sair desta página. Vamos sair do terminal e vamos mostrar como entrar novamente para chegar até no terminal. Vamos clicar nos utilitários novamente, descer até o terminal e vai aparecer esta página. Nesta página, vamos escrever a palavra recit, password, tudo junto pessoal, sem espaço. Sem espaço, tem que escrever tudo junto. Recit, password. Continuando, estamos sempre na página do terminal ou estamos no terminal. E vamos escrever como eu disse, recit, password. Escreve da mesma forma que eu estou a escrever. Recit, password, tudo junto sem espaço. Depois de clicar no enter, vai aparecer uma janela por detrás do terminal. É nesta janela onde vamos criar uma nova palavra passe. Crie a palavra passe da tua preferência e de preferência que seja uma palavra passe fácil de memorizar. Depois de criar a tua palavra passe, clica no seguinte. Espera processar e vai aparecer uma outra janela. Nesta janela podemos ver que a nossa palavra passe já foi criada. Clica no sair do utilitário de recuperação. Em seguida, vamos reiniciar o Macbook para ver se a nova palavra passe que nós criamos vai dar certo. E como podemos ver, o nosso Macbook ligou e vou tentar colocar a palavra passe que eu acabei de criar, que é quatro vezes o espaço. E está aí a nossa prova passe deu certo. E a seguir vou mostrar para vocês que eu não perdi nenhum dos meus dados. Ai pessoal, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicar like, partilhar. E espero também que dê certo para vocês. Boa sorte. 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 Legenda por Sônia Ruberti